Confiram as promoções do Teleentrega do Shopping Oiapoc Tripé articulável para o seu smartphone para você fazer aquele vídeo ou simplesmente aquela selfie 30 centímetros de R$ 50,00 por apenas R$ 29,99 Roteador wireless com duas antenas 300 MB por segundo de R$ 85,00 por apenas R$ 64,99 Esta promoção é para você que fica pegando o carregador emprestado com alguém da sua casa Carregador inteligente Turbo de R$ 15,00 por apenas R$ 7,99